Hoje eu quero falar com vocês, começando o dia, sobre o setor de micro franquias. Esse setor tem ganhado cada vez mais importância, cada vez mais relevância. E para falar sobre isso, eu estou com José Rubens, que além de ser um micro franqueador, ele também é do Comitê de Microfranquias da Associação Brasileira de Franchise. E ele vai mostrar para a gente como esse setor está crescendo, e qual a importância e como é que você pode se tornar um micro franqueado. Zé, obrigado por falar comigo, prazer em rever você. Eu que agradeço, Sando. A gente esteve junto lá na convenção da BF, coordenando um evento que foi muito bom. Foi. A gente teve uma plenária bastante legal lá, falando exatamente sobre micro franquias. Exatamente isso, é isso. E como é que está indo, Zé, esse setor no Brasil? Qual a importância dele? Ele é um segmento dentro do segmento de franquias, né? Como é que está andando esse setor de micro franquias? Olha, uma das grandes vantagens de uma micro franquia é que ela é uma franquia. Certo. Ou seja, todas as responsabilidades do franqueador, todo o modelo de negócio, que foi a base do franchise, ela também faz parte das micro franquias. Ou seja, não tem uma lei de micro franquias. Correto. Ótimo comentário. Não tem uma lei de franquias. Ou seja, o franqueado que investe 2 milhões de reais, ele está dentro da mesma legislação daquele que investe numa micro franquia. Exatamente. A proteção é a mesma, os direitos e os deveres são os mesmos. E o papel da franquia, da franquia de baixo investimento das micro franquias, é dar oportunidade para quem quer entrar num negócio de uma maneira profissional, ter acesso a um mercado que cresce bastante. Ano passado a gente cresceu 8%. Esse ano eu acredito que a gente cresce até mais do que... 8% o setor inteiro. O setor inteiro. De franquias. E eu tenho uma percepção em relação a conversas, a gente não tem uma pesquisa formal das micro franquias em relação a esse crescimento, porque a gente toma como um todo. Mas eu tenho certeza que a grande maioria das franquias desse segmento cresceram acima de dois dígitos. Entendi. Ou seja, o setor inteiro foi em torno de 8%, mas a contribuição do setor de micro franquia foi bastante elevada. Foi bastante elevada porque tem uma barreira de entrada mais baixa. Isso. Então as pessoas que eventualmente não conseguem mais uma colocação no mercado, eles querem empreender, mas não sabem por onde. E encontra na micro franquia uma oportunidade de recomeçar e fazer uma coisa bacana. Profissionalmente. Economizar tempo, né? Franchise economiza tempo. É, verdade. E agora eu quero falar com você sobre a sua franquia. Sim, sim. Você é sócio fundador da Guias. Isso. Conta pra gente o que a sua empresa faz. Cara, contando uma longa história rapidamente, né? Eu tô no mercado com a Guias desde 97. É um bom tempo. Então eu comecei com guia virtual lá na cidade de Indaiatuba. Depois virei agência digital. Depois a gente virou uma rede de franquias. Hoje a gente tem em torno de 110 unidades espalhadas pelo Brasil. 110? 110. 110. Nossos franquia fazem sites, campanhas no Google, Facebook, tudo que se fala em relação a marketing digital. E isso impacta de uma maneira significativa naquelas pessoas que precisam ter mais resultado. Então a gente impacta aquele empreendedor que precisa de servir de marketing digital e impacta quem quer entrar nesse mercado digital que tá crescendo. Absurdamente. De uma maneira bem... A sua é um modelo home-based ou já precisa ter algo mais? 90% dos nossos franquiados são home-based. Legal. Porque o nosso cliente gosta de ser atendido no local dele. Entendi. Então a gente vai muito aos nossos clientes. O seu cliente faz o atendimento local no sentido de captar negócio e passa demanda pra vocês fazerem localizado ou ele é capaz de fazer os desenvolvimentos ou atendimento no local que ele atende? Você tá falando de nossos franquiados, né? Isso. É. Não. Nossos franquiados, ele vai até o local atender o cliente, mas ele volta pra casa e faz o negócio... Faz a execução no escritório dele. E uma das coisas que a gente gosta muito é que a nossa rede é muito colaborativa. Então isso faz com que um franquiado possa contar com o outro pra produção de um serviço que ele não faz. Entendi. Então existe uma toca de serviço entre os franquiados e isso é bem bacana. Me diga uma coisa, se alguém quiser ser um franquiado do Guia-se hoje, vocês estão com oportunidades abertas? Sim. Hoje, no Brasil, a gente tem que a gente vai chegar em torno de 200 unidades. Esse ano a gente espera terminar o ano em torno de 130. Hoje o investimento na Guia-se é em torno de 60 mil reais, sendo 30 mil reais de capital de giro e 30 mil reais de taxa de franquia. Se quiser saber mais, tem o endereço no meu site. Qual é o endereço pra entrar em contato com vocês? Franquia, guia-se, tudo junto, .com.br. Ok. Se quiser buscar também a melhor micro franquia, .com.br, você vai me encontrar lá. Legal. Enfim, é só buscar. Guia-se no Google. No site de vocês tem lá, seja franquiado, informação. Seja franquiado, todas as informações. Algum e-mail para as pessoas, algum e-mail do pessoal dispensado? Cara, franquia, arroba, guia-se, .com.br, também vai conseguir falar com a gente. Tem até, que eu tinha falado pra você, o meu livro, né? Que legal. Esse livro aqui, Checklist Minha Franquia. Que legal, parabéns. Esse livro eu cataloguei mais de 260 perguntas sobre aquilo que o candidato a uma franquia precisa saber pra comprar uma franquia de uma maneira responsável. Legal. Porque eu... Muita gente tem dúvidas sobre isso. Como começar. Isso. E onde essas pessoas, onde a gente consegue comprar esse livro? Ó, se você entrar no site amelhormicofranquia.com.br, você tem lá o download gratuito do livro. Só se cadastra lá, vai ter o download gratuito. Ou se você quiser comprar, tem o link lá pra você comprar o livro impresso também, que é bacana. Que bacana. Que bacana, né? Ó. Esse aqui é seu. Ah, obrigado. Já até coloquei aqui uma mensagem pra você. Obrigado. Obrigado. Tem aqui o depoimento do Altino, que é o presidente da BF. Que é o presidente da BF. Enfim, é um livro com uma literatura rápida, fácil, pra ler um dia e ficar sabendo o que que precisa saber pra investir numa franquia. Então esse é seu. Obrigado. Gente, fique de olho nisso. Zé, foi um prazer conversar com você. Parabéns pelo seu negócio. Parabéns pelo seu trabalho que você tem feito junto com a BF, pra fortalecer ainda mais o setor de franquias e dar mais impulsionamento com esse segmento que é o de micro franquias. E parabéns pelo sucesso da sua empresa. Obrigado. Obrigado. Você que nos assiste, venha conhecer o que está acontecendo aqui no Expo Center Norte em São Paulo. Vale a pena. Trata-se do maior evento de franquias da América do Sul. Se você não puder vir esse ano de 2018, prepare-se pra 2019. Você pode encontrar aqui a realização de um sonho. a realização de você ter o seu próprio negócio. Até mais e até breve. Fique ligado. Tchau, tchau.